O freio que se batia, mil anos que te o tenho Somos a ver o coração, ao ver que te vivem Oh, linda, eu vou embora, oh linda, eu o que sou A vida é desventida, a nada se enganou Os olhos do meu amor, são com a danzada Maria Com o meu rei, o meu coração, ao ver que te ouvi Oh, linda, eu vou embora, oh linda, eu o que sou Oh, linda, eu vou embora, oh linda, eu o que sou A vida é desventida, eu vou embora, oh linda, eu vou embora Oh, linda, eu vou embora Eu vou embora, oh linda, eu vou embora